Eu queria conseguir seguir dieta. É o que eu tenho mais dificuldade, viu? Porque parece que quando você não pode, é o que você mais quer. Vocês sentem isso de, tipo, não posso mais tomar refri. Parece que tem uma vontade incontrolável de tomar refri. Você nem ligava pra Mac, mas se você coloca na sua cabeça que você não pode mais comer, parece que você fica maluco pra comer. Que hora e amanhã você vai para a academia mesmo? Ou é só uma desculpa esparrafada? Vogue, como assim, Guizinho? Que desculpa esparrafada. O desgrama. O que isso me deram exaustos? Ai, vai puxar um minion, porra. Meio paranormal. Eu sou um cara animal. Posso te fuder na cama, na sala, no que tal? Ai, morri. Eu vou enfiar uma vassoura no meu cu. Parece que tá chapada. Não, eu sou assim sempre, cara. Se eu tivesse chapada, você ia perceber. Ia perceber muito. Pega aqui, vem cá, vem cá. Oh, pega, desgraça. O bagulho aqui, demônio. Eu arranquei o pio, sim. Não, vou sair. Ai, 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 ai. Vou dar só para pegar. Nossa, a outra morrendo. Ah, não. Meu Deus, eu vou... Amiga, amiga. Amiga, vai embora. Mano, agora que eu tirei o piercing da sobrancelha, eu fico mordendo muito o meu piercing do... Merda. Mordendo muito o meu piercing do... Da boca. Quem vai botar ele? Vem aqui, vem. Vem, sua safada. Vem, sua sem vergonha. Dá-lhe pau, Evelyn. Ui! Ui! Quem que é? Cabeça de ovo. Meu Deus, a outra só se fode, coitada. Não morreu. Eu fui na Liberdade sábado passado e eu acabei ficando até mais tarde que eu fui nos mercadinhos lá. E, mano, eu fiquei até a hora que o pessoal começa a se reunir ali, os adolescentes. Foi bizarro. Nossa, que atropelo. As pessoas já estavam até me olhando achando que eu era do rolê. E eu tava tipo, não, vou pegar minha sacolinha aqui, pedir o meu Uber e eu vou simbora. Eita, sou eu aqui. Para, para, para. Eu não tinha visto que era eu. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Ah! Eu não tinha visto que o Talon estava ali. Meu Deus, o Pentakill. O Pentakill. Ai, não vai ser Pentakill. Matou ele. Nosso personagem favorito é o Naruto? Ai, é muito personagem. Eu gosto do Itachi, eu gosto do Gaara. Gol! O Kakashi também. Gostei de todos que têm problemas emocionais. Não, eu acho que todos os personagens de Naruto têm problemas emocionais. Ai, que bonita é essa. Vem aqui, meu gatinho. Meu gatinho miau, miau. Ih, eu tenho um gato e um cachorro agora. Tenho um gato e três cachorros. E um saco. Olha as pernas abertas do lobo. Toma, então toma. Essa gata tá bem girl. Pretinho com rosa. Que que do Julie e Goat, eles são irmãos de balada. Sempre pede um caipirinho e um gin tônico pra não ficar balados durante a festa e depois eles acordam no quarto, sem saber, ó, o que aconteceu na noite passada. Eles só lembram de uma coisa. Sexo. Ai, meu. Sexo. Amiga, por que que você deu exaustio? Calma, gatinha. Miau, miau. A sabotagem leva paciência e põe muitas climadadas. Ai, cadê? Vamos aqui, vamos aqui. Vai, Vênis, tuna. O cara ainda fez o favor de correr pela parede. Ele é muito humilde. Um, dois gatinhos. Oi, Twins. Você tem a impressão também de que Caim é um boneco que, tipo assim, não importa o elo que você tem, você joga, tipo, bem com ele. Qualquer pessoa consegue jogar bem de Caim, independente do elo dela. Tipo, meio que o Caim do diamante é a mesma coisa do Caim do bolo. Talvez tenha algumas diferenças, né? Esse boneco que eu acho muito bizarro. Dizem que eu não sei quando desistir. Minha vidinha. Ai, ai. Ai, eu tomei isso. Tinha esquecido. Não existe esse dadinho. Vou fazer esse dragão aqui. Eu sou otária. Eu acho que eu sou, hein? Eu acho que eu sou bem da otária. Eu acho que eu sou bem da trouxa, otária. Burra. Puta, que pariu, né? Foda. Apague! Namorando uma franjudinha. Putz. Espero que dê tudo certo. Qual que é o signo da franjudinha? Só pra ser bem assim. Tá uma dúvida. Ai, ai, um milis. Ai, um milis. Ai, um milis. Gêmeos. Boa sorte. Muito boa sorte, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.